Presente na maioria dos lares brasileiros, a mais famosa lã de aço do mundo também está presente no coração de cada brasileiro. As mil e uma utilidades do Bombril, que limpa do vidro do boxe ao sapato de camurça, bem acompanhadas de uma tradição que há mais de 60 anos é indispensável no lar de todas as zonas de casa. Agora, essas ladainhas que vocês ficam ouvindo por aí, esquece!